A invasão do NSF, a invasão do NSF do Guatimã. Do Guatimã. Não se assustem quando vocês querem. Não se assustem quando eles, os trabalhadores, não ocupam esses esforços. Na periferia. O senhor, 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 o senhor. A cara feita. Os trabalhadores e trabalhadoras sem teto, sem direito nesse país. Vamos juntos, porque hoje foi um atribólico, aqui não cabe a limita do Chateau e Guadalho. Mas que a gente não vai sair da sua, assim como a gente não saiu desde 2018, sem nociano esse problema que nós não saímos.